Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui ó, comprei o caranguejo, tô aqui com ele e com essa faquinha. Gente, eu fiz um vídeo aí short, mostrando, matando neles né, de uma forma rápida. Só que o vídeo viralizou aí, mais de 300 visualizações, eu resolvi comprar de novo, mas veja o que eu vou fazer agora com eles tá? Deixa like, compartilha o vídeo e deixa seus comentários aí. Se inscreve no canal se não for inscrito também. Aí galera, andei mais de 25 quilômetros, ó, aqui é o manguezal, tá vendo? E o vídeo de hoje né, é caranguejo nunca mais, vou soltar ele aí pra galera. A galera é muito aí comentando no outro vídeo sobre de matar os bichinhos, não matar, deixar ele solto. Isso aqui eu comprei tá galera, foi comprado. Aqui tem uma lei de captura deles, só pode pegar no tempo certo, não pode pegar as fêmeas, só os machos. Então tá aqui ó, vou soltar os caranguejos e agora vamos ver os novos comentários aí, no vídeo da galera aí. Aí galera ó, a mesma faca que matou, vai ser a mesma faca que vai soltar agora ó. Deixa eu ver, não tem como trazer o suporte, peraí que vai dar certo. Ó. Ó. Já foi um embora, ó, vai pra lá, ó. Já um, ó. Vamos soltar mais, vamos soltar todos aqui ó. Ó. Tá solto, mais outro. Tem que ter cuidado que eles são brabos galera. Ó, mais outro solto, ó. Já ó, foi pra água ali um, ó. Só que aqui, se eles encontrar fêmea, reproduz, porque só tem macho aqui, tá. Aqui é só macho. Mais outro solto. Pera, vai com a corda não, vai com a corda não. Pronto, ó. Peraí que tem mais um aqui. Pronto galera, tá aí ó. Solteia. Eles já estão caçando aqui o rumo deles, ó. Pronto, tá no habitat natural. E é isso aí, ó. Ó, dá pra ver ali a cabecinha dele ali, ó. Pronto. Aqui, aqui nesse manguezal galera, ó. A galera não tem costume de pegar, é, caranguejo. Então eu sei que eles vão ficar protegidos, tá. É o manguezal, aonde os pessoal catam caranguejo. É na beira da praia, é em outra localização, não é aqui. Eu andei bastante. E tá aí, ó. Tá aí galera, a mesma faca que mata, É a mesma faca que soltou. E deixe seus comentários, o que vocês acharam aí da atitude, né. Vou ver se eu deixo um card aqui do outro vídeo que viralizou. Eu ensinando como matava eles, né. De uma forma aí, que ele fique inteirinho, bonitinho. Uma forma rápida, que as perras não caem. Viralizou demais, muitos comentários. Muitos comentários mesmo. Muita gente falando bem, muita gente falando mal. Muita gente com dó. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, soltando, né. Não dá pra soltar todos, mas eu fui lá. A mesma quantidade, né, que eu peguei pra fazer lá pra cozinhar. Foi a minha quantidade que eu comprei agora pra soltar. Tá aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilha pra mais gente ficar vendo. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau. 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 Obrigado.